Muito bem minha gente, estamos de volta aqui no centro da cidade de São Paulo onde acaba de chegar o candidato do PT, Fernando Haddad junto com a comitiva, vamos ver se a gente consegue chegar mais perto ali, muita gente esperando vamos chegar aqui, Dona Lu Alckmin também está descendo junto com Geraldo Alckmin ex-governador do estado, vice da chapa de lula Sendo recepcionados aqui pelo ex-prefeito Toshio vamos ver se a imprensa pode chegar Muita gente aqui no centro da cidade vamos ver se a gente consegue falar com o Fernando Haddad Pessoal, vamos abrir um pouquinho só Dona Lu Alckmin, vamos abrir um pouquinho só Deixa eu ver aqui Vamos lá, agora sim pessoal, mas acalmando deixa a gente chegar perto aqui do candidato do PT ao governo do estado, Fernando Haddad Candidato, é aqui no site Passando a Régua, o mais importante da cidade de Ourinhos e que o senhor falasse pra gente dessa visita do senhor à cidade fazendo essa campanha aqui, por favor Então nós falamos com o ex-governador Geraldo Alckmin Dona Lu Alckmin A Lúcia França, nossa candidata a vice A Anistela que me acompanha A gente está fazendo uma prospecção assim com muito foco em saúde uma preocupação muito grande com os hospitais regionais com as santas casas que estão com um corte de recursos ameaçando fechar serviços e com a questão da educação muita criança fora da escola muito jovem que evadiu e que não voltou depois da pandemia nós queremos pagar uma bolsa, inclusive pra eles voltarem a estudar e concluir os estudos e fazer uma reforma no ensino médio pra profissionalizar essa juventude que é isso que garante a permanência do jovem no mercado de trabalho Fernando Haddad, as pesquisas de ontem deram mais uma vez o senhor à frente com 35% da detenção dos votos o candidato Tarcísio logo atrás com 21% e o Rodrigo atual governador mais atrás com 15% quem é que o senhor espera receber no segundo turno pra essa disputa? Tem muito tempo pra eleição a gente tem que relativizar as pesquisas ter tranquilidade tem que trabalhar pra fazer chegar à população as nossas propostas eu tô confiando no meu plano de governo acho que o meu plano de governo é consistente eu tenho muito apoio os dois ex-governadores o Márcio França e o Alco uma mensagem de todos os professores todos estão com você tá bom? todos os professores de SAC São Paulo estão com o Haddad vamos ver aqui conseguimos fazer uma matéria tudo bem rapaz tudo bom? tudo bem? conseguimos fazer uma matéria aqui muita gente muita gente aqui realmente complicado pra poder falar mas conseguimos falar um pouquinho com o candidato do PT Fernando Haddad na visita à cidade de Ourinhos e saímos um pouquinho lá do bolo porque realmente muita gente quer abraçar quer externar a sua simpatia ao candidato do Partido dos Trabalhadores repito está aqui com ele também o vice na chapa de Lula Geraldo Alco que foi governador do estado por muito tempo aqui na cidade de Ourinhos ajudando como o próprio Toshio o ex-prefeito falou ajudou muito a cidade de Ourinhos e veio claro com seu prestígio tentar aqui angariar mais votos para Fernando Haddad né segundo informações Alckmin veio justamente pra dar essa força pra dar essa força né só lembrando que deixa eu sair um pouquinho aqui pra poder continuar falando continuar mostrando né aqui muita gente vem de longe pra vocês verem realmente um público muito grande na aqui pra poder recepcionar Fernando Haddad Geraldo Alckmin e por aí afora né lembrando que no estado de São Paulo nós nunca tivemos um governador do PT governando o estado né nos últimos anos aí tivemos vários governadores do PSDB né e agora aparece Fernando Haddad liderando as pesquisas como a gente perguntou ele acha que é pouco pra dizer ainda mas deve ser realmente Tarcísio de Freitas o candidato no segundo turno pelo menos é o que todos falam aí vamos aguardando aí e vendo o que o que acontece ele vai fazer uma visita ao comércio aqui do município de e nós acompanhando como sempre saindo na frente conseguindo a entrevista conseguindo palavra do candidato do PT na chegada aqui dele à cidade de Ourinhos vamos ver o que que acontece aqui ele vai fazer a visita aqui no calçadão de Ourinhos com todos a festa aqui o pessoal das bandeiras aquela coisa toda e nós acompanhando como sempre acompanhando de perto aqui o que está acontecendo na cidade de Ourinhos né vamos chegar ali perto do ex-governador Geraldo Alckmin e também a primeira dama falando aqui vamos vamos chegar aqui perto do governador Alckmin por favor para não falar conosco mais uma vez aqui do Passando a Régua é um prazer mais uma vez estar com o senhor queria que o senhor falasse para a gente da campanha nacional né como é que o senhor está vendo essa campanha com o Lula sendo candidato a presidente e o senhor vice nossa tarefa é primeiro fortalecer a democracia da democracia do risco a democracia fortalecê-la democracia ao povo que decide ao povo que é o povo que é o povo a outra é recuperar emprego e renda jovens hoje 30% desempregados então fortalecer emprego a renda recuperar a economia a saúde e a população sofrendo desde o ano que vem vou chamar o portão 40% do orçamento de saúde e recuperar a saúde oportunidade de educação de qualidade preservar o meio ambiente nossa proposta é trabalhar muito obrigado aí o vice na chapa de Geraldo a chapa de Nula o vice Geraldo Alcone falando também ao passando a régua aqui no centro da cidade de Ourinhos nessa visita e muita gente repito muita gente mesmo são o pessoal das bandeiras o pessoal aí do PT aqui de Ourinhos e como o próprio torninho do PT disse da micro região de Ourinhos então não é só Ourinhos que estão aqui é o pessoal de Chavantes o pessoal de Pau Sul de Santa Cruz do Rio Pardo de Salto Grande Ribeirão do Sul que são petistas que também vieram recepcionar Fernando Haddad aqui na cidade de Ourinhos depois daqui de Ourinhos ele deve ir pra cidade de Assis e depois no final da tarde deve terminar a sua caminhada na cidade de Marília é isso aí a gente fica por aqui volta a qualquer momento com muito mais informação pra vocês no nosso Passando a Ré um grande abraço até a próxima